Ele pediu uma moça pra namorar, tá certo? Ah, pediu. Em namoro. Pedi em namoro, tá. Então, e convidou duzentas pessoas. Eu falei assim, porque a Fazenda, lembra? Vocês conheceram a Fazenda? A Fazenda eu conheci, sim, sim. Então, duzentas pessoas. Eu falei assim, o Marcelo, pediu uma coisa. É que ela não me dá a bola, então eu vou pedir ela em namoro desse jeito. Ah, na frente de duzentas pessoas. Duzentas pessoas. Então, meio-dia, de repente eu escuto um barulho de um motor. Vem esse maluco aqui, com paraquedas, com motor atrás. Eu lembro disso. Eu acho que chamasse parapente, eu não sei como. É isso aí, é. É paramotor, paramotor, acho que é um negócio desse, é. Tinha um troço lá, mas o cara veio, mas aquela beleza, aquela casa maravilhosa. Cadê a Marlene, né? É, aquele visual bonito. Aquele visual bonito. Joguei pétala de rosa, né? Aquele cara bonitão, vindo naquela paraquedas. E nós esperamos umas três horas. Para ele chegar. Aí nós ficamos esperando mais. Parece que é rápido, né? É. E aí, mais cinco horas, porque ele não aterrissou na piscina. Ele aterrissou na copa de uma puta do mar. De quarenta metros. Tinha que chamar o corpo de bombeiro. Mentira. Foi uma catástrofe. Fez sensibilidade. Fez sensibilidade. E aí veio o corpo de bombeiro, teve que pôr uma escada, ver se... Não, mas até chegar... Não cobrou multa, não. O bombeiro não cobrou multa, não. Vocês erraram e pousaram numa árvore. É ele, sozinho. Tchau. Tchau.